A luta A luta Pela independência Temos que oferecer Os mesmos direitos Me deveres Para todos O povo Na luta Pela independência Nunca Podemos Escolher A morte Como diretriz O ponto De partida Ou de chegada Como Coisa Única Que precisamos Ouvir E desejar E desejar E ser Como Uma Hóstia Viva E perdoar Os pecados Os 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 Irmãos Antes Dos nossos Os 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 e filhos dos nossos familiares e amigos, para que tenham liberdade e independência. Na luta, pela independência, temos que nos orgulhar da nossa pátria e ser luz para o nosso mundo, operando sobre nossas terras. Na luta, pela independência, temos que denunciar todo e qualquer ato de violência. E de agressão contra os nossos filhos e irmãos. E aceitar a justiça como autora da história do seu povo. Na luta, pela independência. Temos que defender nossos filhos e irmãs que sofreram violência e tem tortura nesta vida e tem problemas em função disto para que haja justiça como promotora na história do seu país. A luta, pela independência. Temos que defender nossas autoridades para que haja paz e ordem social. E se mantém a justiça social em cada nação. na luta, pela independência. Na luta, pela independência. Para que sejam livres e independentes de toda e qualquer influência dominadora. aro E perversa, imoral, injusta. Amém.